Olá crianças, bom dia, tudo bem? Nossa aula de hoje é de ciência da natureza, prevenindo o doente, tá? As páginas estudadas são 228 a 230, nós faremos o exercício 1 e lá na página 233, nós faremos o exercício 3 e o 4. A tarefa de hoje é estudar para a prova de história. Atividades 33 e 34, prevenindo doença. Então, nas aulas passadas nós vimos alguns tipos de doenças, né? Que são transmitidas e outras não são transmitidas. E agora nós vamos ver e estudar um pouco como prevenir doença. Vamos fazer a leitura? Uma pessoa saudável tem disposição para se divertir, para estudar, para trabalhar e se exercitar. Há vários fatores que influenciam nas condições físicas e mentais das pessoas. Então, físicas é o corpo, tá? E mentais é a mente, tá? Então, são fatores que influenciam. Uma boa saúde, uma vida saudável influencia, tanto no nosso corpo como na nossa mente. Alguns desses fatores, olha lá, dependem de atitudes pessoais, que são as nossas, e outras são de responsabilidade da sociedade e também do poder público. Vamos estudar alguns fatores que influenciam na saúde e suas contribuições na prevenção de doenças. Os principais fatores que dependem de atitudes pessoais, que são atitudes nossas, estão relacionados aos hábitos saudáveis. Por exemplo, o contágio de doenças infecciosas pode acontecer por contato físico ou por objetos contaminados, como pratos, copos, talheres, etc. Então, os fatores que fazem parte das nossas atitudes para nos prevenirmos de sermos contaminados, ser contaminados por doenças, é o quê? Ter os hábitos saudáveis. Um desses hábitos é através do contato físico, né? Nós temos que tomar alguns cuidados. Aqui na imagem abaixo, nós podemos ver a menina. Ela está tossindo ou espirrando e ela está usando a forma correta, que é utilizando o braço, né? Assim, ela se protege e também protege quem está perto. Esse é através do contato físico. Se ela espirrar na mão ou tossir na mão, ali fica vírus, né? E aí ela vai pegar em outra pessoa, vai apertar a mão, né? É relar e aí é onde pode ter o contato, através do contato físico, transmitir essa doença que ela está, tá? Esse vírus. Também, outra alternativa é na letrinha D, que o menino está usando um lenço e precisa ter um lenço descartável. Ele vai usar, vai colocar o lenço, vai tampar o seu nariz e a boca e ao terminar, ele vai pegar esse lenço e vai jogar fora. Então, assim, ele previne também o contato, o contágio da pessoa que esteja perto, tá? Na letra imagem C, também está mostrando que é muito importante nós lavarmos as mãos. Quando? Nós precisamos lavar as mãos antes de comer, depois de ir ao banheiro, né? Usar o banheiro, depois da gente brincar, quando a gente chega da rua, né? Nós precisamos, sempre que necessário, nós precisamos lavar bem as nossas mãos, tá? Os objetos, o contato com objetos é também um exemplo, né? O brinquedo, tá? Você e o seu irmão estão brincando em casa, brincando com o mesmo brinquedo. Então, você espirra, né? Você está com uma gripe. Você vai espirrar, utiliza a sua mão, então você contamina a sua mão. Aí você pega o objeto, um brinquedo, um exemplo do meu lápis. É um brinquedo. Você rela no seu brinquedo e depois o seu irmão vai lá e pega o brinquedo. Então, esse é um exemplo que também pode ser transmitido, esse vírus que tem em você, para o seu irmão. Ou para a outra pessoa que pega nesse objeto, tá? Quando a pessoa está resfriada, está gripada, né? Está com alguma doença, se ela é transmitida, tá? Nós temos que também tomar cuidado com o prato. Não usar o mesmo prato que essa pessoa que está com doença usa. Não usar o mesmo copo. Sempre deixar separado até que ela saia. Depois podem a família toda usar esse mesmo prato, tá bom? Então, aqui, crianças, nós vimos um pouco sobre os hábitos saudáveis. Atitudes que nós devemos ter, tá? Que são as atitudes pessoais. Agora, nessa página 229, nós vamos ver algumas atitudes, responsabilidades de outros fatores para uma vida saudável, para um ambiente saudável, tá? Vamos realizar a leitura. Já, os principais fatores de responsabilidade do poder público são... Então, quais são as responsabilidades do poder público? Olha lá, o tratamento de esgoto, coleta de lixo e distribuição de água tratada, tá? O esgoto precisa ser tratado para ele não poluir o ambiente, tá? A coleta de lixo e depois esse lixo ser descartado no lugar certo. A distribuição de água tratada. O que seria água tratada? É que a água é potável, a água é limpa, né? A água tratada chegar na sua casa, na casa de todos, tá? Então, nós utilizamos a água, que nem no caso da nossa cidade, nós podemos usar a água que sai da teneira, né? Nós podemos utilizar para beber, para cozinhar. Toda a nossa rotina do dia, nós podemos usar. E nós temos esse trabalho, né? Que é feito tão... Que é tão bem feito pela equipe lá do DAEP, tá? Então, esses fatores, que é o tratamento de esgoto, coleta de lixo, distribuição de água tratada, eles são chamados de saneamento básico. Ou seja, na nossa cidade nós temos um saneamento básico, né? Esse trabalho, essa responsabilidade que é do poder público. Só que também nós pagamos para receber esse trabalho. Nós pagamos a água que chega na nossa casa, nós pagamos o tratamento de esgoto e também nós pagamos a coleta de lixo. E aqui na nossa cidade nós temos até a coleta seletiva, né? Tá? Áreas de lazer para a população também são de responsabilização governamental, pois estão relacionadas ao bem-estar social. Então, toda área de lazer, praças, parques, tá? É a responsabilidade também é do governo, tá? Porque é para o bem-estar da sociedade, é para o bem-estar da população, das pessoas. Por isso, a população paga impostos para que o governo tenha condições de providenciar esses e outros serviços. Como direito de todo cidadão, o governo tem o dever de fornecer de maneira adequada os serviços de saneamento básico, especialmente porque o acesso a eles pode evitar muitas doenças. Quais doenças? Diarreia, cólera, leptospirose, algumas formas de hepatite e muitas verminoses. Então, crianças, o governo tem o dever de oferecer à sociedade áreas de lazer para o nosso bem-estar. Tendo essas áreas de lazer, né? Os parques, praças em nossa cidade, O dever de cuidar desse espaço não é só do poder público. O dever de cuidar desse espaço também é nosso, né? Só que como nós pagamos impostos, a gente paga o imposto para ter aquele ambiente limpo, né? Um ambiente saudável, né? Com lixeiras, para que a gente possa jogar o lixo, Que tenha água, água potável para chegar, que chegue ali para que a gente possa beber, né? Então, ou pelo menos para lavar as nossas mãos, né? Então, esse dever de organizar e dar a manutenção, se caso algum, no caso dessas áreas de lazer, né? Que tem os aparelhos de academia, de fazer a manutenção desses aparelhos, De trocar a lâmpada que queimou. Esse trabalho é do poder público. Agora, o nosso dever como cidadãos é usar esse espaço, Que é para o nosso bem-estar, Mas também que nós passamos a nossa parte, né? Nós subimos as normas de um ambiente saudável, Para que a gente, ao possível, a gente tosse com o nosso braço, né? Ali no meio das pessoas, nós possamos fazer o nosso papel. Se nessas praças acontecer de ter enchentes, Tiver suja, né? Nós corremos o risco de ser contaminados, né? Porque a sujeira vai atrair ratos, Sujeira vai atrair doenças, né? A sujeira atrai doenças. Então, se a gente tiver contato com esses espaços, O poder público não estiver fazendo o seu papel, Oferecendo saneamento básico a esses lugares, Então, não vai ser um lugar ilegal, né? E a gente corre o risco de ser contaminado, tá bom? Então, nós temos que ter muito cuidado. Aqui na letra A, nós temos a imagem das estações de tratamento de esgoto, tá? Que é o ETE, o E de estações, o P de tratamento e o outro E de esgoto. Então, são responsáveis por retirar os poluentes da água, Que utilizamos em nossa moradia e também nas indústrias, tá? Então, aqui nessa imagem da letra A, Então, em casa, nós utilizamos alguns poluentes Para fazer a limpeza da nossa casa, né? O evento é o lavar a louça, nós usamos o detergente. Então, o detergente, ele polui a água. Então, aqui, quando a gente descarta essa água, Essa água vai chegar até esse tratamento, O tratamento de esgoto, E ali, ele vai fazer o processo de tratar essa água, tá? Para que o ambiente se torne um ambiente saudável E não um ambiente poluído. Na imagem B, nós podemos observar Que é o lixeiro realizando a coleta do lixo. Também é um trabalho muito importante, né? A gente separa, a gente junta, né? O lixo descartado na nossa casa E nós colocamos lá na calçada no dia que o lixeiro passa. E nesse dia, ele passa, ele colhe E ele vai jogar esse lixo num lugar próprio Para descartar esse lixo de toda a cidade, tá bom? Então, se nós acumularmos lixo em casa Ou esse lixo não for descartado No caso, pelo da EPE de forma correta, né? Nós corremos o risco de atrair animais transmissores de doenças Que são baratas, moscas e outros incensos. Por isso, a prefeitura é responsável por essa coleta de lixo. Na nossa cidade, nós temos um saneamento básico bem legal, tá? Só que em cidade grande, não é bem isso que a gente vê. Nós podemos observar aqui em São Paulo, né? Que é uma cidade que tem muitas favelas E lá tem a favela, é o esgoto, eles não têm água tratada Lá não é realizada a coleta de lixo, né? Então, assim, é lixo jogado É lixo jogado à beira do rio Então, polui essa água E essas pessoas, elas correm muito E essas pessoas que moram nesses lugares Que não têm um saneamento básico Elas correm risco enorme de pegar uma doença Então, agora nós vamos para os exercícios Exercício 1 A vacinação é muito importante A manutenção de uma vida saudável Nós vimos um pouco na aula passada, né? Sobre a importância da vacinação Para participar das campanhas de vacinação Os pais ou responsáveis Devem levá-los à unidade de saúde Mais próxima de sua casa As vacinas Olha lá, qual que é a função das vacinas? Protegem-nos de várias doenças infectocontagiosas Como sarampo Tuberculose Rubéola Coqueluche Poliomielite Paralisia infantil Entre outros Então, agora o que vocês vão fazer? Peça para seu responsável Uma fotocópia de sua carteira de vacinação Nela constam as vacinas que são obrigatórias As vacinas que são obrigatórias, tá? Logo no primeiro ano de vida Então, crianças O que vocês vão fazer? Vocês vão pedir Para o papai e mamão de vocês Para a família O adulto que está perto de vocês A carteira de vacinação de vocês A carteira de vacinação de vocês É desse jeito, tá? Então, aqui em cima Tem o nome da vacina E tem aqui, ó Primeira dose Segunda dose Terceira dose Tem o reforço O reforço Então, vai depender de cada tipo de vacina Tem vacina que você toma uma dose só Tem vacina que são duas Tem vacina que são três Tem vacina que é uma Mas depois precisa de um reforço Tá? Então, tem tudo anotadinho lá Então, vocês vão observar A carteira de vacinação de vocês E aproveite para já ver Se vocês já tomaram todas Se não tem nenhuma em atraso Se tiver em atraso Procura um postinho perto da sua casa Que lá eles dão a vacina Tá bom? No exercício 3 Leia o texto Um programa de saneamento básico Deve ter os seguintes pontos Abastecimento de água Rede de esgoto Coleta e destinação de resíduos sólidos Que são o lixo sólido de difícil decomposição Melhorias sanitárias domiciliares Que são condições de higiene E saídas isoladas de esgoto E lixo das casas para locais adequados Sob orientação do familiar Vocês vão debater essa seguinte questão Tá? Vocês vão fazer com a família A O município onde você mora Possui saneamento básico para todos Tá? Então você vai Com a sua família Você vai parar Vai conversar E você vai responder aqui Na letrinha A B Qual é a importância Do saneamento básico Para a saúde humana? Então O saneamento básico é importante? Por que ele é importante? Né? Para a nossa saúde Será que é? Será que não? Então você vai responder aí Na letrinha B Tá? O exercício 4 É dever do governo Fornecer alguns serviços Que influenciam na saúde das pessoas Em uma sociedade Um deles é o serviço de saneamento básico Que é o que nós acabamos de ver Então vocês vão Assinalar a alternativa que contenha Apenas serviço de saneamento básico Vamos lá realizar a leitura Letra A Telefone, luz e água Essa alternativa só tem serviço de saneamento básico B Construção de viadutos E pavimentação de rua e de avenidas C Coleta de lixo Tratamento e distribuição de água E tratamento de esgoto D Construção de praças e de parques Então você vai parar Vai pensar E assinalar a alternativa correta Tá? Agora vocês vão pausar o vídeo Fazer os exercícios E retorne pra gente fazer a correção Vamos lá? Você é capaz? Vamos lá fazer as correções? Então no exercício 1 Foi uma resposta pessoal Né? Vai depender da carteirinha de cada um de vocês Eu vou mostrar pra vocês um exemplo É a carteira de vacinação da minha filha Tá? Vocês podem observar Olha lá Vocês podem observar que ela está toda preenchida Então aqui tem o nome dela Tá? A data que ela nasceu Tem o nome das vacinas A data que ela tomou Enquanto isso É que nem se ela tomou uma dose E ela precisa tomar a segunda dose Elas vão marcando a lápis Depois que a criança tomou a vacina E ela vai A moça lá do poço Ela marca tudo em caminho Tá? Aqui ó Um exemplo Aqui observa que aqui está escrito a lápis É porque ela já tomou todas as vacinas Agora ela vai tomar a vacina com 9 anos Somente com 9 anos Ela vai esperar Espero que vocês tenham observado A carteira de vacinação de vocês E ficado atento à data A próxima data, né? De vacina De vacina que vocês precisam tomar Aqui no exercício 2 Também é uma resposta pessoal Mas dá pra professora ajudar vocês Porque nós moramos na mesma cidade Então Na nossa cidade possui Olha lá Tem coleta de lixo Nós temos tratamento de água e esgoto E também temos a coleta seletiva Não podemos esquecer dela, hein? E B Qual é a importância então Do saneamento básico? O saneamento básico é de extrema importância Ele é importantíssimo Pois garantimos a saúde de toda a população Ele é muito importante para a nossa saúde E no exercício 4 Nós podemos É pra assinalar A alternativa que contém apenas serviços De saneamento básico Então qual a alternativa que é a correta? A letrinha C Que é a coleta de lixo Tratamento E distribuição de água E tratamento de esgoto Então crianças Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Hoje não teremos tarefa A tarefa de vocês é estudar o conteúdo de história E amanhã nós faremos a nossa leitura e a explicação E vocês farão a provinha junto com a professora lá no Zoom E amanhã nós faremos a nossa leitura e a explicação E amanhã nós faremos a outra